E se cair os jogos de azar na redação, o jogo do tigrinho e outros mais aí que os influenciadores divulgam todos os dias abertamente, oferecendo, dizendo, influenciando que a galera vai ganhar muito dinheiro com as apostas. E se cair esse tema que tem projeto de lei, que já teve vários indicados presos e muita coisa por baixo dos panos em relação às bets, em relação às apostas no Brasil. Então é importante a gente conseguir analisar o tema, você entender bastante, porque tem questão de influenciador, tem questão de lei e você tem que entender, caso o tema caia, você já vai saber como argumentar e também o que usar de repertório. Então fica nesse vídeo comigo. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Redação Online. Toda semana com um vídeo novo pra vocês, a nossa plataforma de correção de redação. Pra você que não conhece o Redação Online, é uma plataforma de correção de redação. Aqui embaixo tem o link pra você conhecer a nossa plataforma, pra você poder acessar aí os pacotes de correção de redação, pra nem vestibulares, concurso público, temas como esse da aula de hoje, que são os jogos de azar, as apostas, os influenciadores e muito mais pra você não chegar nunca despreparado no seu concurso, menos ainda não saber o que você erra, pra que você entenda tudo que tem que fazer na redação, pra que você tenha aulas de língua portuguesa com o professor Noslem, as aulas de redação comigo e também o principal, que são muitas correções de redação, pra você entender o que você erra, também entender o que você acerta, seu ponto forte, seu ponto fraco. Então dá uma acessadinha aqui. Aproveita também, deixa o seu like e ativa a notificação aqui do canal, pra que toda semana você receba nossas aulas. Sempre muitas aulas de temas, possibilidades de tema, também discussão depois que as provas já acontecem. Toda terça-feira, muito legal, tem aulão comigo. Então terça-feira às 8 horas, sempre ao vivo, eu tô aqui grudadinha com vocês no canal, pra tirar todas as suas dúvidas, pra que você possa conversar comigo e pra que você possa ver um conteúdo ao vivo também. Então coloca aí na sua agenda. Agora a gente vai falar sobre esses jogos de azar na redação, caso isso aconteça, né? Já tem até aqui o nosso tigrinho, porque o tigrinho ficou muito famoso aí em relação aos jogos de azar. Primeiro é importante entender a legalização disso, a legalidade, né? Pode, não pode, também o que é isso. Muitos, muitos, muitos influenciadores hoje, diariamente, incentivam os seus seguidores a baixarem, participarem desses jogos, que são jogos de azar, que são jogos de talvez você ganhe, talvez você não ganhe, mas você precisa investir dinheiro para ter um investir. Não sei nem se cabe essa palavra, porque não é um investimento. Mas você vai colocar dinheiro para talvez receber mais, talvez perder esse dinheiro, e fazer apostas. Tem o jogo do tigrinho, do tubarãozinho, vários bichinhos por aí, e todos os dias os influenciadores são a máquina hoje que divulga esse tipo de jogo, tá? É pra ser pessoas maiores de 18 anos, lembra muito, né, esse mito que a gente tem em relação às casas de bingo no Brasil, que antes eram liberadas, hoje são proibidas. E não tá muito longe, não, o jogo de azar hoje no Brasil, ele é proibido. O jogo do bicho é proibido, as casas de apostas são proibidas, o bingo é proibido. Então, como que esses jogos de azar, aqui em relação aos aplicativos, hoje rodam no Brasil? Então, tem sim que ser debatido. Primeira coisa, é muito importante a gente analisar aqui o projeto de lei. Talvez você não lembre esse nome aqui, esse projeto de lei, que é a PL 3915 de 2023, que é um projeto de lei. E tem aqui como ementa, vamos ler junto, tá? Que ela proíbe a divulgação, promoção ou endosso de empresas de apostas, cassinos em geral, jogos de azar ou quaisquer atividades relacionadas a apostas por parte de digital influencers e artistas. Então, isso aqui é muito forte, isso aqui é um ponto relevante, porque sim, a máquina de divulgação hoje dos jogos de azar no Brasil são os influenciadores. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Inclusive, agora com a prisão da Deolane, também levantou várias hipóteses de jogos de azar. Mas não vamos nos posicionar, porque cabe investigação ainda do caso. Mas só pra lembrar vocês que grandes personalidades estão dentro dessas divulgações de jogos de azar no Brasil. Apelando para a legislação, que vocês sabem que é muito importante e a gente sempre fala o quanto você deve fazer citações, contextualização junto à legislação no Brasil, dá uma olhadinha aqui em legislações que são importantes, tá? Primeira, aqui é o Código Penal Brasileiro, que lá no artigo 50 e 51 estabelecem penalidades para exploração de jogos de azar. Então, esses artigos, eles proíbem a prática ilegal de jogos de azar, evidenciam a necessidade de vigilância e controle sobre influenciadores que promovem essa atividade de maneira irresponsável. Isso aqui é muito importante, essa irresponsabilidade. Até porque o grande público dos influenciadores são os jovens. E a responsabilidade que eles têm sobre pessoas que vão achar que vão investir mil, dois mil, três mil, a renda da família naquele mês, porque vão triplicar, quadriplicar, multiplicar. Isso não acontece na realidade. Pode acontecer, pode não acontecer, pode perder tudo. Afinal, é um jogo de azar. Não é um jogo que o usuário controla, não é um jogo que o usuário basta ser bom naquilo, então, sendo bom, ele vai conseguir passar as etapas. Não, gente. É um jogo de aposta, é um jogo de... Quando se chama jogo de azar, é tudo ou nada, ok? Então, não existe uma responsabilidade ali ou uma auditoria, digamos assim. Depois, também, claro, o quinto artigo da Constituição, que traz as garantias fundamentais, incluindo a proteção à dignidade humana. Então, isso é muito importante, usar a nossa Constituição brasileira. Também, casos aqui. E aí, a gente vai poder falar um pouquinho do caso da Deolane, tá? A influência dos jogos de azar nas redes sociais, né? O caso da influenciadora Deolane Bezerra, que está sendo investigado por promover jogos de azar, mostra como influenciadores digitais podem impactar negativamente os seguidores. Ela foi presa em uma operação que revelou o uso de plataformas de aposta para lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais. Então, a gente entra num outro âmbito ainda. Para falar um pouquinho sobre lavagem de dinheiro, o não controle disso, já foi um dos motivos que o bingo foi proibido no Brasil e cabe um repertório junto disso, né? A questão da proibição dos bingos no Brasil historicamente e hoje essa influência dos artistas, dos influenciadores digitais, das pessoas com muito público. Um bom argumento aqui é a má influência midiática, porque essa influência é uma influência midiática. Lembrando que influência midiática não é apenas a TV. Hoje, tudo que gera mídia, tudo que gera entretenimento é midiático. Então, vamos falar primeiro sobre a manipulação midiática aqui. Gosto muito desse argumento, ele é muito interessante para a gente. Primeiro, como causa, né? Influenciadores digitais que glamourizam os jogos de azar, atraindo os seguidores vulneráveis, tem um alcance muito grande, e dão essa firmeza, parece ser realidade. Consequências disso, maior risco de dependência, problemas financeiros e danos à saúde mental. E uma solução seriam campanhas educativas para alertar os seguidores e a uma regulamentação da promoção nas mídias digitais. O que pode ser divulgado, afinal, por influenciadores, já que eles têm uma grande responsabilidade junto ao seu público. Outro argumento são as faltas de políticas eficazes. Se perante a lei não pode, como isso está acontecendo? A gente tem uma ineficiência grande da legislação e do Estado. Causa, a ausência de leis específicas que controlem a promoção de jogos nas redes sociais, bem específica. Jovens vulneráveis são expostos ao vício e ao jogo de azar. Então, essa é uma desconscientização, a gente pode dizer assim, em vez de promover a conscientização, promove um desserviço para a sociedade. E uma solução seria implementar leis que controlem a promoção e por não influenciadores que incentivem esse comportamento. Isso também, porque se pode tudo, a pessoa chega e faz por dinheiro. Vamos ver um modelinho de introdução? Citando a Deolane Bezerra. Você pode citar a Deolane Bezerra na sua redação, sem medo, com prudência. Dá uma olhadinha aqui como isso pode acontecer. Primeiro, o caso da influenciadora Deolane Bezerra, investigada por promover jogos de azar ilegais, evidencia como essas práticas podem influenciar negativamente a população. Semelhantemente, diversos brasileiros acabam perdendo somas de dinheiro ao serem impactados por essas promoções. Esse cenário resulta tanto a falta de regulamentação efetiva quanto a impunidade associada à promoção desses jogos. Então, colocou o repertório, colocou o tema e conseguiu dizer assim que esse cenário tanto fala da falta de regulamentação quanto a impunidade. Dois pontos também muito bons aqui de argumentação e faz a citaçãozinha aqui no início. Então, esse é um modelo para vocês, esse é um pensamento, uma argumentação para você cuidar, uma conscientização também para que você não baixe esses jogos, não faça parte disso. Tão importante quanto a gente aprender sobre algum assunto na redação é a conscientização que a gente cria depois de debater um assunto como esse. É por isso que o Enem traz temas polêmicos, temas à margem da situação e ele naquele ano dá luz a problemas que muitas vezes não são levados em conta no nosso dia a dia. Aproveita já esse momento aí de conscientização e de debate. Espero que você tenha gostado muito desse tema, eu adorei. Ele está no nosso blog também como proposta de redação para vocês dentro da nossa plataforma como proposta para os nossos alunos escreverem em redações. E se você quer escrever uma redação sobre este tema, assina a plataforma e vem corrigir com a gente. Combinado? Um beijo, não esquece que eu te espero terça-feira no canal e não esquece também de fazer parte aqui do nosso time de alunos aprovados na redação online. Tchau, tchau!